E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. 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 O meu lado é alvejado, não vê quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Seu corre é fazer rap, você nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Seu falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece Conheço seu nome, conheço você, já vim com o microfone Mas pega essa visão, que mano eu já não nego Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou o caramelo Ei, 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 ei Ei, 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 ei Cê negou com boa noite, agora eu vou entrando no caminho Vou te mostrando que mesmo assim cê morre sozinho Sabe por que que cê morre sozinho? Parra de zona norte, mas na norte eu só conheço o Renanzinho Porra, enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te amastrando na sua caminhada Eu sei, sou apontado, eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou colisão porque os vai ter jurado Ah, e ficou quietinho, voltando no prado E agora ele tá me envolvendo, mas você não vai passar de um frustrado Eu sei, sou apontado, eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado, fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na norte de FP Você não colou na cidade de perigo Eu colhei na norte do LJ Bate você e todos os seus amigos Ah, e ficou quietinho, voltando no chão Você não vai chorar, porque a cara tem você Você botou, vai em pau, até que me bateu Invernemente, isso é mentira, isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando, só te mostro que eu prospero Bati no tanquinho, no colisão Toda vez que cê abraçou, pode dar dois a zero Blá, 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 blá Blá, 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 blá Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quanto vai chorar Mas não é bom, pai Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem, caralho, vem, caralho Vem, caralho, vem, caralho Vem, caralho, vem, caralho Bordo no peso, o vencimento fez regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não Pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso Quer falar de bolso? Depois do desastro cê conhece o meu E aí, Johnny? O teu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mic da mão dele Que sozinho já me que não consegue Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, cê tá sabendo Melhor te dar uma segurada Porque cê não sabe o que tá acontecendo Fala, fala, fala Fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez cê não rima foi nada Fala, 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 fala Fala